Música Nos últimos dois anos abriram novos espaços culturais em Lisboa. Locais como a Fábrica do Braço de Prata ou Croissant são zonas de compromisso entre exposições e divertimento. O bacalhoeiro é um destes espaços de cultura que vem suprimir uma necessidade da capital. Tem mais a ver com a vontade coletiva de uma cidade que se está a tornar metropolitana e que está a necessitar cada vez mais de sítios com cultura urbana, vanguardista, alternativa e que então leva pessoas como nós a criarem estes sítios. Mas se não houvesse essa necessidade, esse impulso, esse desejo, porque são essas pessoas, no fundo, que fabricam este sítio, são as que vêm cá consumir, as que vêm cá fazer os seus espetáculos e as que vêm cá fazer sócios, se calhar nunca teríamos aparecido. Situado perto do terreiro do Paço, o bacalhoeiro oferece uma programação multidisciplinar. Aberto de terça a domingo, organiza atividades como cinema, dança, performance, DJ sets ou concertos. O financiamento é feito através do pagamento de cotas anuais no valor de 5 euros. Nós optámos por cobrar 5 euros uma vez por ano e do bolo que fazemos, porque temos 9 mil sócios, se fizeres as contas, dá-te alguns milhares de euros, que pode parecer muito, mas realmente, se depois tu divides por não sei quantos artistas que passam aqui todos os meses, não é nenhuma maravilha, mas eles são pagos através disso. E pronto, o conceito é esse. O bacalhoeiro nasceu com um núcleo de pessoas de diferentes nacionalidades. Atualmente é um espaço intercultural em Lisboa. Uma das razões de tanto contacto entre portugueses e estrangeiros é inserção do bacalhoeiro em programas como Voluntariado Europeu ou Programa Leonardo. Ao construir um sítio deste com 4 estrangeiros e um português, o contato com essa Lisboa estrangeira tornou-se mais tenso. Então os programadores de música é estrangeiro, quem fez o balcão é brasileiro, quem programa a música é o domingo em alemão e por aí fora. Simultaneamente com esta coisa da cidadania europeia, a maior parte dos programas europeus só apoiam os jovens de outros países. Este espaço fomenta o intercâmbio entre as diferentes cenas de arte independente a orbitar na cidade de Lisboa. Disponibiliza salas de exposições, espaços para conceitos e sessões de fusão cultural. Acho que aqui vive-se um cruzamento de pessoas, há um núcleo bacalhoeiro e muitas pessoas passam por aqui. Por isso acho que é uma coisa muito rica também para os que estamos aqui. e acabamos sempre por relacionar-nos com músicos, com artistas plásticos, com performers. Pronto, acho que é isso, que é um ponto de intercâmbio, um ponto de convívio.